Música 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 Hello meus amigos e amadas, beleza? E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E hoje eu estou aqui com a minha amiga Manda Ju, fala aí Ju Fala galera, novamente eu aqui Que vocês deixaram muito like no vídeo passado Então, eu voltei Aí sim, a sumida apareceu, né? E lembrando pra vocês, mano, se quer vídeo novo todo dia No canal, me segue aí nas redes sociais Que é muito importante mesmo Principalmente no Instagram, que eu fico direto Online lá, interagindo com todos vocês, fechou? O canal da Ju está aí na descrição também E, Ju, é o seguinte Hoje vai ser Parkour Desafio Desafio Parkour E já que eu e vocês somos muito, muito bons no parkour, né? É Vamos ganhar todos E, tipo, pelo jeito aqui, ó Se caso um morrer Vai vacalear o outro Então, Ju, não morre Fazendo pavor Vai, passa Passei Ah, a gente passa Blue blocks give you jump Beleza, então quando a gente pisar no bloco azul Ele dá jump pra gente, ó É É, esse jump aí Ai, caí sem querer, peraí Era pra dar jump, né? Alguma coisinha de errado aqui Então vai Calma aí Calma aí Não tô com jump, não Tá com jump, não? Não Oxi Meu Tá com jump, sim Vai, vai Aqui, aqui Boa Agora aqui Não Que merda Que merda Mano Tipo Vem, é difícil pegar o pulinho do bloco Oxi Ah, eu peguei a mãe, eu peguei a mãe Você tá caindo direto aí, hein? Você tá caindo direto Vai, passa, passa Desculpa aí Não, mano Você tá meio retardado Ai, mano Eu já sabia que podia bater em você Mano, esse negócio de ficar morrendo é muito chato, velho É Ah, eu percebi Tem que esperar um tempo, né? Eu falei Tem que esperar um tempo aqui Agora Oxi Tô vendo Eu falei que tava bugado esse bagulho Uai Tá funcionando não? Eu acho que tem que esperar aquele tempo ali, né? Tá aparecendo um tempo aqui na minha tela? É, não Vai, mano Calma aí, calma aí Bugou isso daqui Tem você no bloco também Ah, é os dois Cheguei, vai Não faço ideia Oh, vou ter que pular junto Cheguei Mas é que nesse, 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 nessa coisa aqui Tipo assim, a gente não pode ficar muito perto Porque ele empurra o outro Ah, é mesmo Então vai, um, dois, três e pula Pula Boa Calma Cheguei, vai Então vai Pula Boa, cheguei Cheguei aí Não Oh, você também Vai, vai, vai Eu falei que empurra, mas tem que cair no outro lado Calma aí Vem pra cá Então vai Aqui Agora pega o jump Cheguei, cheguei Boa Agora daqui, pula aqui Boa Boa Agora daqui Pula aqui E pula aqui Beleza Boa Beleza E agora Grape lost Will slow fallen Ou seja Ele deixa a gente com, tipo, queda lenta Não sei como isso funciona Oxi Tô louco Nossa Eu juro pra você Tava olhando pro céu Tipo, eu tava olhando reto Vai, bora Vai Vai no meu Que isso Aqui Ah, ju Como é que você morreu Calma aí É que não pulou Então vai Aqui E o pior é que é tipo, dá pra ver você caindo lentinha no chão É que é bugado esse bagulho de efeito Não pega meio que a gente Então vai aqui Pula Pula seguida Boa Agora aqui Mano Não vai Não vai Chega aqui Na segunda não tá indo Então calma aí, ó Espera eu aí Pula aqui É É Calma, falha, falha Agora vai dar certo Chega aí, chega aí Calma, calma Chega aí, chega aí Vai, vai Pula Três, dois, um Aqui Agora é aqui Agora eu vou conseguir Aqui Passa a tua porcaria Eu tô conseguindo Boa Nossa, agora deu ruim Calma aí, tem que esperar Então vai Aqui Nossa Chega aqui Nossa Passei Nossa, meu irmãozinho Ia ser Blocos verdes nos dão velocidade O caso tinha que esperar você mesmo É, tinha que me esperar, né Então bora Mano, tipo, vai ser muito difícil Calma aí, calma aí Espera eu Meu Deus Meu Deus A gente tem que pular muito tempo Você percebeu? É muito, muito difícil Vai, pula Meu Deus Nossa Esse parco é muito difícil Tipo Não tem como Chega aí, chega aí Espera aí, espera aí Calma aí Que eu não consigo passar No primeiro bloco Vai, vai Pula, pula Pula Fica aí Fica no cantinho Aí eu vou passar reto, ó Então vai Ah, velho O speed dá no meio do pulo aí Não dá, né Então vai, pula aqui Deixa eu ir É Eu falei que Então calma aí Calma aí Chega aqui Boa Agora Eu acho que vai ser impossível Acho que vai ser meio impossível Mano, eu tô caindo, velho Calma aí Vem cá Calma aí, calma aí Agora vai Boa Tipo, mano É muito, muito difícil Chega aí, Ju Calma, calma Ah, mano Eu tinha ido certinho, velho Então calma aí Pode ir, pode ir Calma aí, vai Calma aí, calma aí Boa Boa Não Acho que naquele item Ele tem que ir direto Vai, pula Então vai Fica aí Ai, mano Pugado esse bagulho Vai primeiro, vai Mano Mano, eu tô falando Tá bugando Vai Eu vou, eu vou Agora a gente vem aqui Pô, velho Ai, trolou Deixa eu tentar Deixa eu tentar agora Calma aí Que tá difícil Então aqui Boa Vai Pula aqui Agora pula desse direto pra azul Ai, pula aqui Pula Boa Boa Consegui Bloco cinza Ele dava a gente Ele dava a gente pulo, né Não sei Eu acho que é pra cair aqui embaixo Você que me empurrou, velho Você que me empurrou, velho Calma aí Vai, vai, vai Vem, vai, vai Então vai, desce Nossa, não dá Eu acho que dá Tem um jeito Tem um jeito Aqui É, tipo Eu não Eu tinha antes de esperar você Chega aqui Eita, morri Chega aqui Calma aí Eu vou tentar um negócio Radiscora aqui, Ju Oxi Eu consegui cair no bloco Só que eu morri Mas eu consegui cair no bloco Vai, pula Não, mas eu tinha conseguido Só que eu morri de queda É Não tem como trapacear Tá, então bora Então chega Chega aqui Meu, você me empurrou Aí, vai, vai Mas eu tava com lentidão Ô, eu não fiz nada Fui boneco Aí, você me empurrou Vem A gente tá fazendo Muita raiva aqui Então vai Pula Mano, não dá Não dá Não dá Tem um jeito Sim, não é possível Esse fez um negócio Que não é impossível Chega Calma aí Vai Vai Redo Não dá Como assim? Deixa eu tentar Vai, deixa eu Mano, me empurra Quando tiver caindo Você me empurra Então tá Ou faz isso Você vai Pula ali Eu vou te empurrar Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Então vai Pode ir Ai Foi quase Foi quase Foi quase Eu acho que tá tendo Sei lá Tipo Será que tem que fazer Isso mesmo? Então vai Mano, você tinha que me dar Um pouquinho depois Tapa Vem, vem Calma aí Tá quase Tá quase Dá um tapa Agora Fui Calma aí Dá tempo Mano Calma aí Calma aí Eu tenho Calma aí O verde era o que? Que dava speed, né? Uhum Errou o login Boa Boa Calma aí Cheguei Eu vou dar um TP Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Poxa Poxa Agora deu ruim Pra gente Vai Nossa Mas não tem um jeito Tinha que Tinha que ter dado TP Aquela hora Foi Aí Boa Então calma Dá TP Deixa eu dar TP em você Boa Aqui a velocidade Vai Calma aí Beleza Passa até o final Corre Aí Beleza Tem que vir pra cá Senão eu não tenho Eu não tenho coisa Pula ali no cinza E o cinza Fica no cantinho Fica no cantinho Fica no cantinho Ah Cheguei Vai Pula Eu te dou um tapa Tu tinha que pular Mano E o pior Que a gente esqueceu Tipo Se um morrer O outro morre Boa Boa Calma aí Então vai Não 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 Sai do meio do bloco Como assim Cheguei Vai Vai Meu Mano Você me deu muito forte Tá Mano Eu tô passando Muito Muito É Você vai cair no leitinho Mas então Eu tô passando Muita raiva Com esse jogo Beleza Passou Passou Calma Agora a gente vai pra cá Opa Opa Não Mano Não No meio do pulo Eu peguei Speed Não 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 Você me bugou de novo Ô Ju Eu confesso pra você Eu acho que esse nível 5 aqui Tá sendo mais difícil Nível 6 É o mais difícil de todos Eu acho Nível 6 né Vou pular Vou pular Então vai É Não deu pra me bater Não deu Então calma aí Deixa eu ir agora Deixa eu ir Ai mano Tá vai Então vai Aqui aqui Pula Pula Meu Deus Meu Deus Você me bugou mano Você tem que ficar no canto do bloco Eu já te falei Então tá aqui Vai Então vai Oxi Não foi É de melhor ser aí mesmo Vai 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 Meu amigo A gente tinha que bater antes Aí boa Na hora que você fala pra não dar TP Eu vou ir Dá TP Dá TP Então tá Pula Pula aqui Pula lá pra cima Só ver aqui em cima Fica no canto Fica no canto Tô no canto Calma aí E agora? Agora Ó Em cima a gente tem dois blocos Tem que pular de maneira Que você não bate a cabeça aqui É Eu acho melhor ser Esse aí Pode ir Pode ir Vai Eu não consigo passar Eu não consigo passar Vai Ju Eu não consigo passar Aí ó Você tá precisando fazer dieta Vai Então vai Então vai Não Mano Eu apertei shift no bloco Não foi Calma Tá indo quase Eu te dei um impulso ainda Sim Calma aí Tá quase indo Vai Beleza Boa Já pegou o jeito Então vai Vai entrar Aí Boa Deixa eu pular aqui Deixa eu pular Deixa eu pular primeiro Então Calma Então vai Sai daí Senta aí Boa Pula Beleza Vai Boa Vai Aí eu errava a puta Beleza Boa Beleza Boa Mas então mano O vídeo vai ficando por aqui Se quiser vocês gostarem Deixa muito muito like no vídeo Eu e a Ju passamos bastante raiva nesse vídeo Mas mano Foi até da hora esse minigame aqui Eu gostei muito Então se quiser vocês querem continuação Deixa muito muito like Ju dá um tchau pro povo Tchau galera Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Mas se você quer a parte 2 Deixa like e comenta aí embaixo E se você quer mais vídeos comigo Comenta aí embaixo também Que eu vou saber Eu vou ficar bem feliz É isso mesmo Fica com Deus Um grande abraço Mano Lobinho falou aí E fui Tchau tchau Falou Tchau Tchau Tchau